Você fica horas assistindo vídeos e fazendo experiências com diversos ingredientes para criar uma areia para o seu gato que seja eficaz e que proporcione mais conforto, higiene e proteção para ele? Chegou o CatSec, um granulado higiênico desenvolvido em nosso laboratório, com altíssima tecnologia e completamente atóxico. O granulado CatSec conta com um aditivo nanotecnológico antimicrobiano que proporciona o controle e eliminação de fungos e bactérias, promovendo saúde e bem-estar, tanto para o animal quanto para o seu dono. Solidifica e absorve rapidamente os resíduos, proporcionando condições para uma limpeza rápida do recipiente e também um maior conforto com redução drástica de odores. Chega de experiências ruins? Aproveite seu tempo com seu amigo. CatSec, mais conforto e segurança para seu pet.